Como você reage quando seus desejos não são satisfeitos? Você sabe lidar bem com as frustrações? Esses dias, um amigo meu foi convidado pelo chefe da empresa para um almoço particular só entre eles dois. Meu amigo ficou muito feliz, pois depois de quase 10 anos trabalhando na empresa, ele sentia que a hora de subir de cargo havia chegado. Já fazia tempo que ele não se empenhava no trabalho como antes, pois se sentia desvalorizado, pois depois de tanto tempo na empresa, continuava com a mesma função de auxiliar de contador. Empolgado com o encontro, ele comprou um terno novo e planejou com a esposa o que eles fariam com a renda extra que teriam como um aumento de salário. Porém, sua decepção foi grande quando descobriu que o almoço, na verdade, era para conversar sobre a demissão dele. O chefe falou sobre o momento difícil que a empresa estava passando e que cortes seriam feitos. Que decepção aquele homem passou. As palavras que ele ouviu não eram nada do que ele esperava. Mas sabe, perceba que uma das culpadas para o impacto do que aconteceu foi a expectativa criada. Como um cenário positivo imaginário foi criado, a dura realidade o frustrou completamente. O capítulo 42 do livro de Jeremias mostra uma cena de um povo decepcionado com Deus. O contexto mostra que os líderes do restante do povo que sobrou em Jerusalém se achegaram ao profeta afirmando que precisava conhecer a vontade de Deus para seu futuro. Jeremias então apresentou diante de Deus o pedido do povo e depois de dez dias ele recebeu a resposta. Porém, o texto revela que antes da oração, o povo já tinha um desejo acariciado no coração. Eles queriam se aliar ao Egito para derrotar a Babilônia. Mas a vontade de Deus era contrária aos que os líderes queriam. Contrariando a expectativa do povo, Deus pediu que eles ficassem em Jerusalém, não fossem para o Egito e que aguardassem a proteção da Babilônia. Esta resposta era muito distante do que eles queriam. Então a história mostra uma grande incoerência, pois os líderes rejeitaram a resposta da oração, pois ela não se enquadrava na expectativa alimentada em seus corações. Por isso, a partir do verso 20, Jeremias relata. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmo vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, Ora por nós, ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-la sim, e o faremos. Mas tendo vós declarado isso hoje, não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Sabe, este texto de Jeremias revela que o mais difícil na vida não é saber a vontade de Deus, mas sim obedecê-la quando ela é contrária à nossa vontade. Por isso que uma das posições mais famosas da oração é ajoelhada. Ela mostra que o adorador se curva diante de Deus em posição de servo. Então orar é submeter minha vontade à vontade soberana do meu Senhor. Se o que eu quero não é o que Ele quer, eu preciso curvar meus desejos aos desejos dEle. Afinal, se invertermos a ordem e exigirmos que Deus se submeta à nossa vontade, Ele se torna nosso servo e nós nos comportamos como alguém que quer tomar o lugar de Deus. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.